O ministro Miguel Helvas apresentou-o como embaixador do programa do governo Impulso Jovem. A um jovem estudar custa 1.200 ou 1.300 euros por ano, são 100 euros por mês. Amigo, se tu com 20 anos não consegues arranjar uma maneira de gerar 100 euros de riqueza por mês para pagar custodias, vais ter muitos problemas na vida maiores do que esse. Muitos problemas. Porque até vender pipocas num centro comercial se arranja dinheiro para pagar 100 euros por mês. Em tempos de crise, o agora embaixador tenta dar atitude aos jovens desempregados, mas não responde a questões políticas. Se as políticas são para um lado ou para outro, se o governo é para um lado ou para outro, eu sou ignorante nisso, não sei responder a sério. Põe na palavra empreendedor. Empreendedor. Já viram como é que a palavra acaba? Endor. E não é à toa. É porque é a coisa mais dura e por custeira que há no mundo. Ora aí está. O que é que lhe paraste salientar neste empreendedorismo todo? Posso só acrescentar que há outras palavras que acabam em dor. Dê-la. Canalizador. Porque isso é verdade. Também é das coisas mais duras do mundo. Também dói. Mas o que eu queria sublinhar é que, de facto, é apropriado escolher este rapaz. Porquê? Porque esta observação, que aliás é verdadeira, empreendedor acaba em dor. Isso é verdade. Já desempregado, acaba em gado. E quer o governo, quer este rapaz, tratam-os desempregados como uma manada de calões que só não arranjam em perigo porque não têm atitude. É mesmo, basicamente, é o equivalente a cortar as pernas de um marrã e dizer, se tu tiveres atitude, tu saltas. Vamos, salta, salta. É só isso. Este rapaz foi escolhido. Aquelas imagens são magníficas. A parte em que ele diz que, ao fim, expliquei a história do punho. A história do punho, ele ficou cérebro num pros e contras por ter dito que o que faz falta é bater punho e tal. O que eles dizem é slang para trabalhar a sério. Também disse nesta cerimónia que... É que ela é um bracarense, é gíria bracarense para... Se for preciso, vais vender pipocas e arranjas 100 euros para pagar os estudos. Ora, aí está. E há uma referência aos estudos na presença de Miguel Reuves. Sim, já agora duas... Talvez os tenha desanimado. Talvez. O que aconteceu foi... Sim, talvez lhe tenha tirado daquela força anímica de que ele precisava. Aquilo é. Aquelas imagens são curiosas porque ele está a dizer que, ao fim de duas horas a falar com os miúdos, eles vão querer falar com a universidade. Ele claramente só falou para ele uma hora e meia com o Reuves. Não há quem o converse a ir para a universidade. Nem sequer o Miguel Gonçalves. E depois, aquela questão do... As pessoas vão até a vender pipocas no cinema, ganham 100 euros por mês. Isso é, de facto, um bom exemplo de gritar a uma rã para ela saltar. Por exemplo, em janeiro, só a Castelo Lopes fechou 49 salas de cinema. É uma boa dica dizer às pessoas Pá, queres dinheiro? É uma sala de cinema que vende pipocas. Como se fosse um lugar fácil, como se fosse uma coisa fácil a melhor arranjar. Num mercado que está a fechar, os cinemas estão todos a fechar. Não, 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 não Obrigado.